Atendimento Rússia-Indonésia para a Operação Bish Babadok Express, Latuir Acordo, Nebe Governo Timor-Leste, Hala-Rou Governo Indonésia. Diretor da empresa Ramutuk Babadok Express, Secha Sagran Hateten, a Fã Timor-Leste na Indonésia oficialmente lança a Operação Bish Babadok Express Rua Rússia-Timor-Leste no Bish Damri Rua Rússia-Indonésia. A Operação Bish Babadok Express Rua Rússia-Timor-Leste, Hala-Rou Governo Indonésia-Timor-Leste, em fronteira da Tugade. A Operação Bish Babadok Express, a S.O.P. Express Rua Rússia-Timor-Leste, Hala-Rou Governo Indonésia. A Operação Bish Babadok Express Rua Rússia-Timor-Leste, Hala-Rou Governo Indonésia-Timor-Leste, e o S.O.P. Express Rua Rússia-Timor-Leste, Hala-Rou Governo Indonésia-Timor-Leste, o S.O.P. Express Rua Rússia-Timor-Leste, Hala-Rou Indonésia-Timor-Leste, UST-Leste, Hala-Rou Governo Indonésia-Timor-Leste, O Ministério do Transporte na Comunicação, Constâncio Ferreira Suárez Ateten, na parte retangou a informação que o problema não é. Na parte se comunica o Ministério Negócio Estrangeiro na Cooperação, inclui a Embaixada Indonésia e Timor-Leste, onde busca a solução para o problema a referir. Normalmente, o procedimento legal tem que encaminhar para o negocio estrangeiro, por negocio estrangeiro, mas sem encaminhar para a Embaixada Indonésia. O Ministério, em ponto de vista, tem que resolver o problema, até que o problema acontece no futuro. Também a concordância, especialmente para a operação Busrua, o problema é o repagamento. O Baroc está na selo, o Baroc está na selo. O Baroc está na selo, o procedimento alfandigário, o procedimento de imigração, a garantia, o procedimento normal, o Baroc está na selo. Mas também facilita o pagamento completamente livre, a concordância entre a nação e a rua. Isso facilita a movimentação Busne, e o impedimento da fronteira. Bus, Babadoc Express, Nordambri, Operação Timor, para a CUP, lança o nome do Presidente da República, José Ramo Zorta, se a operação LORON-LORON, enquanto preço promosão ticket para a DADAUN, o dolar americano 5-0 para cada passo zero. Rony Silva, Zeronimo Mauno, RTTL. Rony Silva,